Passa pra dentro menina Passa pra dentro menina, passa pra dentro menina Fecha a porta, a porteira, pro corpo não sair pra rua O piquizeiro do quintal está florido Tem rolo de arroz na cozinha, licor de jabuticaba no armário Arroz com guariroba na panela Passa pra dentro menina Passa pra dentro menina Passa pra dentro menina Passa pra dentro menina O piquezeiro do quintal está florido Tem bolo de arroz na cozinha Licor de jabuticaba no armário Arroz com guariroba na panela Passa pra dentro menina Obrigado.